Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã desta quinta-feira, dia 24 de fevereiro de 2021, vamos escalando por aqui. Mostrando aqui o nosso estádio ficando pronto, mais uma vez na manhã de sexta-feira. O tempo está ficando complicado, mas não vamos desistir, não vamos parar não, apesar de não termos patrocínio, não temos apoio aí, vamos tentar ir até o final, quer dizer, eu vou até o final, só se eu tiver alguma coisa de ordem maior que eu não consiga vencer nesse período, mas não vamos desistir não, estou com alguns compromissos esse ano, mas não vou deixar de filmar não, é uma coisa que eu gosto, que antes de ser uma obrigação para mim é um prazer, eu gosto demais de vir aqui, o dia que eu não venho, como ontem por exemplo, eu fico o dia inteiro mal-humorado, é uma forma de distrair a cabeça também, nessa vida tão corrida da gente, muito problema todo mundo tem para resolver, e aqui é a hora que eu dou uma desligada de todos eles, não dá para ficar pensando nos problemas aqui enquanto a gente está voando, senão a gente bate o drone, e aqui é uma área importante para mostrar porque as lajes da cabeceira já vão tomando forma, vamos ver como é que está a cabeceira lá também né, tivemos chuvas fortes aí no período, que não fizeram nem cosquinha aí na estrutura deixada aí na cabeceira, era uma preocupação que todo mundo tinha né, mas a gente vem falando desde o começo, é para a gente confiar na engenharia, os caras sabem o que fazem né, tudo isso foi estimado né, a chuva não é uma coisa inesperada dentro de uma obra desse tamanho, então, eles estavam sim preparados para todas essas intercorrências, tudo isso foi planejado, não foi pensado do dia para a noite, nesse estádio já tem projetos há mais de cinco anos né, antes de se começar qualquer tipo de movimentação de terra, eu acredito que até uns três anos antes já tinham iniciado a fase de projetos, para que quando chegassem aqui não tivesse nenhuma surpresa, é um terreno difícil, de construção, mas que em contrapartida tem outros benefícios né, se a parte, se a topografia do terreno mostrou ser o principal desafio naquela primeira etapa da obra, drenagem de córrego, terra plenagem, outros fatores contribuem para que o terreno seja bom, por exemplo, o principal deles é a localização, deixa eu subir aqui com segurança, porque meu sinal está ficando fraco, aí ó, em relação a localização, nós temos aqui de um lado a via expressa, um pouco mais a frente nós temos o anel rodoviário, passando ali pela, um pouco além ali da estrutura, o anel rodoviário passando lá embaixo, por cima ali da cobertura, e também nós estamos aqui ao lado da BR-040, e passa aqui do ladinho, se contarmos aí cerca aí de uns dois ou três quilômetros, por lado de cá, olhando para aquele lado, atrás desse morro está passando também a BR-381, então a localização é privilegiada, tendo acesso aos principais pontos de chegada e saída de BH, alguns corredores de acesso rápido, que vão facilitar um pouquinho os dias de trânsito, mas, em jogos maiores, provavelmente teremos grandes dificuldades, principalmente devido às ruas aqui do entorno, né, são ruas um pouco mais estreitas, mas acredito que tudo tenha sido pensado, o próximo episódio da Era Preta e Branca, documentário aí feio pela arena, vai falar justamente sobre as alterações viárias, então provavelmente vai ser imperdível, chegando aqui ao lado das lajes, nós temos aquelas estruturas de fundação, que vão suportar também o peso de mais lajes por aqui, ontem um dos inscritos pediu para a gente mostrar aqui essas lajes da cabeceira, então atendendo o pedido, estamos mostrando também os trabalhos aqui, nas fundações, na área dos visitantes, aquelas fundações vão suportar o peso daquelas lajes ali, aquelas não, porque aquelas já estão lá, quer dizer, tem algumas que estão estocadas por lá, mas elas vão vir preenchendo todo esse vão por aqui também, e vou tentar, o pessoal tem cobrado bastante também a sobreposição de imagens do estádio, a sobreposição do gramado, a panorâmica, um dos meus amigos ali, o Marcos Aureliano, o Mildim, me cobrou e a semana, a panorâmica realmente, por duas sextas-feiras choveu, eu não consegui filmar aqui no fimzinho da tarde, mas realmente, estou devendo alguns, mas esse fim de semana eu vou colocar tudo em ordem, torcer para amanhã no fim do dia, o sol prevalecer aqui em relação à chuva, e nós temos aí o tempo bom para que eu possa fazer a panorâmica, mostrando o estádio um pouco mais de cima, aqui na parte baixa do córrego, na área da via expressa, os trabalhos na parede de afragma, ainda não recomeçaram, algo que me parece daqui, um contêiner, provavelmente alguma empresa chegando por ali, mas deram paralisada aqui para dar chuvas, o trabalho não recomeçou, mas a estrutura lá de fundações está bem avançada também, deve acontecer em breve o retorno das atividades até ali, e aqui do lado, começaram também os trabalhos de acabamento, nessa mureta que delimita o fim do muro de terra armada, que vai até o finalzinho aqui do canteiro de obras, estamos todos ansiosos para ver o avanço das obras aqui na parte externa, mas ainda nem sinal de que vamos ter alguma movimentação aqui, pelo menos nos próximos dias ou semanas, não tem nada aqui previsto para esse momento, o trabalho por enquanto termina aqui, como a samurita está chegando até esse local, o trabalho vem terminando aqui nessa área, eu vou então finalizando mais um dos vídeos de hoje, estou aqui distraído aqui, vai tocar o alarme da bateria, vamos fechando aqui, passando por cima da Via Express, encerrando por aqui também mais um dos vídeos de hoje, se vocês gostaram, deixem o like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal, é muito importante, para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade, de atleticano para atleticano, um grande abraço e até o próximo voo. Tchau, tchau, tchau.